O nosso decano e o conselheiro Sérgio Feltrin, que no alto da sua experiência como membro do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, cujo defeito é torcer pelo Flamengo, mas que nos ajudou muito com o seu equilíbrio, sua vivência, sua experiência como corredor geral, e certamente vai deixar, como outros tantos que Cláudio nomeou e citou, um registro bastante agudo da importância dessa heterogeneidade no Conselho. Os que ficam, porque Bruno já assumiu hoje ou ontem, o nosso Conselho, e Bruno que veio com a larga experiência de jovem ainda do Senado da República, e que certamente irá contribuir muito no Conselho Nacional de Justiça, acho que ele vai até mais preparado ainda, porque vem com a experiência do Senado e experimentou o que é uma convivência no órgão colegiado como o nosso. Então, Bruno que nos deixou já, ficam os que restam. Mas talvez eu vou fazer uma, cometer uma impropriedade. na apurada da abateia, ficaram os melhores. E que certamente, sobre o ombro de Almino Afonso, de Maria Esté, de Mário Bonsária, de Luiz Moreira, de Cláudia Chagas, de Thaís Ferraz e Adilson Gurgel, ao lado dos que estão chegando, Tito, Jarbas, Alessandro, certamente, e Gérferson Coelho, certamente irão dar uma contribuição maior ainda do que nós demos até agora. Eu desejo sinceramente que o Conselho continue firme neste caminhar de aperfeiçoamento, mas acima de tudo, um desejo de quem foi voto vencido em algumas oportunidades, que haja também uma limitação no exagero daquelas competências de intervenção administrativa, judicial, que eu sei que são vindas da melhor forma, mas que certamente geram no seio de todos os que trabalham no Ministério Público uma preocupação maior. Eu, com essas palavras, eu encerro dizendo que não tem um processo sem pauta. Retirei de pauta o número 53, numa conversa que fiz com os membros da Federação dos Servidores do Rio Grande do Sul, com a atuação do Rio Grande do Sul, e retirei, e fiz ontem, senhora presidente, uma pequena prestação de conta dos processos poucos que estou deixando para redistribuição e dando as razões por que eles serão redistribuídos na reunião administrativa de ontem. Então, dou por encerrado esta etapa de minha vida profissional e encerro dizendo, e agora encerro mesmo, que saio daqui enriquecido. Conselheiro Sérgio Filtrin. Senhora presidente, fiz a vida, estabeleceu o senhor dos destinos, que nós nos encontrássemos no momento em que me despeço da vida pública. Na próxima segunda-feira, estarei aposentado e encerrando uma etapa de trabalhos. Gostaria de saudar a todos, senhora presidente, na pessoa de vossa excelência. É algo que peço que me permita fazer, porque serei bastante breve. Falar depois de dois expoentes do Ministério Público é tarefa ingrata, presidente. É muito difícil e eu quero me associar às belíssimas palavras de Cláudio Barros e Aquiles Sequada. Dois legítimos representantes do Ministério Público brasileiro. Aqui, por artes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eu vim conhecer e tive a alegria extrema de participar desse colegiado, senhora presidente. Aqui, aprendi muito. Passei pelo Senado. Tive a oportunidade de ter como relator ali o senador Francisco Dornelis. Tive a oportunidade de conhecer grandes figuras da vida política brasileira e a todos, indistintamente, na pessoa de vossa excelência, eu desejo saudar. O STJ me escolheu para aqui, aqui cheguei em 2009 e estou encerrando em 2011 uma etapa de contribuição inteira ao Judiciário, findando, prosseguir, atuando no Judiciário e também aqui neste colegiado. Aqui, senhora presidente, aprendi muito. Aprendi a arte de conviver com uma instituição a cada dia maior, a cada dia mais engrandecedora, espalhada pelos pontos mais extremos desse país, uma instituição que atua em locais onde a fronteira brasileira chega ao extremo de se ter a simples possibilidade de atravessá-la para um ou outro país de escolha e aí se fugir da aplicação da lei penal. Um país onde, para se atingir uma determinada comarca, pode-se levar 15 ou 16 dias de barco para ir e 14 dias para voltar. Esse país é muito grande, excelência. Aqui eles todos anônimos, dedicados, aqui lembrados pelos que me antecederam, eu quero também exaltar, porque a cada dia eles trabalham arduamente na construção de um Ministério Público mais e mais atuante, mais e mais presente, mais e mais forte. Então, senhora presidente, desejo destacar na pessoa dos servidores que comigo atuaram nesse período, Luiz Fernando e Eric Vidigal, a grande atuação que tiveram comigo ao longo desse tempo e neles procuro representar a todos que aqui serviram, deram de si o melhor, procuraram contribuir a todo momento para que o trabalho se desenvolvesse com a necessária fluência, com a eficiência que se de todos exige. Enfim, senhora presidente, falar agora, depois de Cláudio e depois de Aquiles, é tarefa que eu não ouço. Então, eu acrescento apenas essas pequenas observações, agradeço a todos os colegas com quem tive a honra de participar e não sou o único torcedor do Flamengo aqui. Existe o outro, também apaixonado. Eu quero dizer, excelência, que uma menção especial deve ser feita à colega Thaís Schellen em Ferraz. Estive afastado do Conselho por determinações médicas. Nesse tempo, essa colega, como todos os outros, ela desempenhou as missões do meu gabinete a inteiro contempo. Fez um trabalho belíssimo, realizou tudo quanto pôde, sem abrir mão da atuação em seu gabinete e das demais missões. Merecidamente, sua excelência prossegue e muito ainda terá a realizar, quer pelo Judiciário Brasileiro, quer pelo Ministério Público Brasileiro. Então, senhora presidente, nesse momento, pedindo desculpas por alguma omissão que tenha cometido, eu quero, na pessoa de vossa excelência, agradecer a oportunidade que a vida me proporcionou de chegar aqui, de encerrar a minha carreira nesse Conselho, podendo ter um convívio tão fraterno com associações de classe, com integrantes que me ensinaram muito, aprendi demais, vi situações que me mostraram que é preciso serenidade, equilíbrio, bom senso para enfrentar, abstraídos, evidentemente, os naturais conflitos. Então, excelência, muito obrigado a todos. Muito obrigado a vossa excelência, pelo muito que tive que aprender no convívio que no Rio de Janeiro tivemos, na vinda para Brasília, onde aqui tivemos oportunidade, em alguns momentos, nos encontrar, e isso, para mim, é uma alegria muito especial. Muito obrigado a todos e, em particular, a vossa excelência. Senhora presidente, eu posso falar a palavra? Senhora presidente, fica bom, tá? Muito obrigada. Entre Sandros e Sandras, ficamos aqui, agradeço. Sandro e Sandra, eu prefiro Sandra. Em primeiro lugar, eu quero saudar a presidência, que muito me dá alegria em reencontrar a querida sua procuradora-geral da República, Sandra Curro. Já tive a oportunidade de ter produtivas e excelentes parcerias no âmbito do Ministério Público da União. Então, quero pedir a vossa excelência, que transmita os meus agradecimentos ao presidente deste Conselho Nacional do Ministério Público, procurador-geral da República, em breve a ser impostado, Roberto Urgel, exemplo de retidão, de independência e de competência, que orgulha a todos nós do Ministério Público brasileiro. Eu quero... me associo, não poderia deixar de fazer isso, me associo aos que me antecederam, meu brilhante vizinho, Cláudio Barros, Aquiles Cicuara, Sérgio Feltrin, já me associo ao que dirá o nosso querido Corregedor Nacional, Sandro Neis. Eu quero agradecer a todos os conselheiros que passaram por esta composição, inclusive Francisco Maurício, que, lamentavelmente, aqui não está, fazer esta menção especial. Aprendi muito na convivência de todas as pessoas valorosas, competentes, todas extremamente dedicadas às suas atribuições neste Conselho Nacional. Me associo, obviamente, à saudação feita pelo conselheiro Cláudio Barros a todos os servidores deste Conselho Nacional. Faço aqui um agradecimento especial aos servidores do meu gabinete, ao Gustavo, à Patrícia, ao Paulo, ao Jean recém-chegado, Paulo, ao Jean, estagiário, que nos deixou. Todos colaboraram muito para que eu pudesse desempenhar o meu mandato como conselheira nacional. Agradeço também ao secretário-geral deste Conselho, Zé Adércio, e, especificamente, também à secretária adjunta, Cristina Nobre, que não apenas é minha colega de Ministério Público do Trabalho, mas é minha companheira de concurso, de terceiro concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. A minha maior honra, talvez, dentro deste Conselho foi ter tido o privilégio de ser eleita pelos meus pares para presidir a Comissão da Infância e Juventude. Foi, de fato, o que mais me aproximou da atividade FIM do Ministério Público, o que me aproximou de lideranças nesta área tão sensível dentro da República Federativa do Brasil, que é a área da Infância e Juventude. E eu quero, então, fazer um agradecimento por essa possibilidade que me foi dada. E tenho que fazer um registro ao membro auxiliar da Comissão de Infância e Juventude, promotor de justiça no Rio de Janeiro, coordenador também do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, promotor de justiça Rodrigo Medina, que foi absolutamente fundamental para o encaminhamento e para os êxitos que nós obtivemos na Comissão da Infância e Juventude. Faço aqui também um agradecimento especialíssimo ao Grupo de Apoio da Infância e Juventude, formado por promotores que atuam na área, lideranças na área de todo este país. Quero deixar aqui registrado, então, o meu agradecimento ao Rodrigo Medina e a todos os promotores de justiça que compõem o Grupo de Apoio da Comissão da Infância e Juventude. Quero agradecer principalmente também ao Ministério Público do Trabalho, que me deu a possibilidade de representá-lo aqui neste Conselho Nacional. Faço este agradecimento primeiro ao Colégio de Procuradores, que me honrou com mais de 80% dos votos na eleição da formação da lista tríplice, que não foi tríplice, foi dúplice, que me honrou com mais de 80% dos votos. Agradeço imensamente a todos os meus colegas, membros do Ministério Público do Trabalho. Agradeço ao Procurador-Geral do Trabalho, Otávio Brito Lopes, que me escolheu e me indicou depois de feita a eleição. Agradeço principalmente também à Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, porque me sinto muito tranquila, não como conselheira, mas como membro do Ministério Público do Trabalho, em ver que a minha entidade de classe está aqui todos os dias, todas as sessões, cuidando e salvaguardando os interesses dos seus associados, portanto os meus também, quando deixar de estar aqui, fazendo isso de uma forma muito interessante, e muito presente sempre, muito comprometida. Então, saúdo. Agradeço ao Procurador-Geral do Trabalho. Agradeço ao Procurador-Geral do Trabalho.